Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou dar um recadinho para vocês primeiro e vou gravar finalmente o vídeo para a Cíntia e para a Graciela dos batons da Avon, tá certo? Então primeiro eu queria avisar para vocês que essa semana e na semana passada foi bem corrido para mim, eu fui no ginecologista normal como toda mulher deve todo ano para fazer seus exames e a médica passou os exames de rotina, passou uma ultramamária, passou tudo e passou exames de sangue de hormônio que eu nunca tinha feito né, então ela fez muito boa a doutora Camila, ela passou todos os exames que eu fiz e graças a Deus estava tudo normal, só teve uma alteraçãozinha de hormônio da tireoide que foi do T4, eu não sei como é específico esse exame, mas enfim, deu uma alteraçãozinha para mais, deu mais alto do que o normal, então ela me deu alta da parte de ginecológica, eu disse que estava tudo ok e o resto hemograma, deu uma glicemia, tudo ok, mas tinha essa alteração desse exame da tireoide, então ela me passou para um endocrinologista e antes de ir já pediu para eu fazer uma outra da tireoide e ver se tinha alguma coisa, perguntou se tomava algum tipo de medicamento para tireoide e eu não tomo, nunca tomei, então eu fiz a outra, no outro dia eu já fui no médico e fiz a outra da tireoide e passei já pelo endocrino, meu filho tá tossindo um pouco, acho que vocês vão conseguir ouvir, e fui para o endocrino para ver como é que estava né, a questão da tireoide e tinha dois cistos, dois nódulos no meu pescoço, pelo que eu entendi tem um do lado esquerdo e um do lado direito, mas eu não sei bem, então o médico passou para também fazer uma pulsão da tireoide, que também é conhecido como PAF, esse exame, e muitas pessoas que eu conheço já fez e todo mundo me tranquilizou super, porque todo mundo falou que é super tranquilo e tal, que você faz esse exame e às vezes até o nó do bursome e tal, mas é tipo, é um exame para saber se é benigno ou não, e se não for, faz a cirurgia e fica tudo bem, não tem nenhum problema maior, então eu fiquei bem né, eu não esperava, a gente nunca espera, mas aí eu fui hoje de manhã, hoje é dia 7 de novembro, eu fui hoje de manhã no hospital da Liga e fiz a pulsão da tireoide, finalizando, tá tudo bem, não se preocupem, eu estou bem, só estou com o pescoço um pouquinho dolorido por causa do exame, que é bem agressivo assim, e eu recebo o resultado só daqui a 15 dias, então a gente não sabe, mas vamos aí torcer para dar tudo certo, tá bom, e agora vamos para o vídeo, que eu vou fazer o dos meus batons da Avon, que foi pedido por Graciela da Silva Mendes e Cíntia da, não, errei, é Cíntia da Silva Mendes e Graciela Moraes Alves, eu vou dizer o nome inteiro porque tem outras Cíntias, Graciela acho que só tem você, mas Cíntias tem outras e podem se confundir né, então vocês pediram meninas, eu vim aqui para gravar para vocês, tá certo, e para ver se eu me animo um pouco, porque foi só médico, médico, médico esses dias e eu não estava aguentando mais, enfim. Vou começar pelos meus mais baratinhos e os mais antigos também, que eu tenho esses dois, que é da coleção do São João, e eu tenho o beijinho, que é esse rosa, um rosa clarinho, vou fazer o swatch aqui na mão, esse aqui é o beijinho, vou passar. Tirar o excesso de balme. E ele fica assim, eu acho que ele tem um fundo meio, deixa eu dar um pouquinho de azul. Eu acho que ele tem um fundo meio azulado, confesso que não sou muito fã dessa cor, mas se eu passo um pouquinho eu gosto. E ele tem um gostinho do beijinho mesmo. Então essa primeira cor é o beijinho, agora eu vou remover e vou passar o próximo. O próximo, que também é dessa mesma coleção, é o Maçã do Amor, que ele é um vermelho bem sequinho, que eu adoro. Ele também tem um cheirinho e um gostinho de Maçã do Amor, que eu vou colocar aqui na mão pra mim, que tá bem usado. Adoro esse batom. Esse aqui é o Maçã do Amor. Eles não têm cintilância, tá? Eles são cremosos, mas esse aqui é bem sequinho. Esse aqui é o Maçã do Amor. Vamos remover e ir pro próximo. Gente, se esse vídeo ficar muito longo, eu vou dividir em dois, tá? O próximo é o Melancia, da coleção Pop Love, que esse aqui ainda tem, nunca sai, né? Quando sai, só muda a embalagem e volta. Ele é um vermelho, tem um cheirinho doce, uma delícia. Ele também é vermelho, mas ele é um vermelho mais rosado. Vou passar. Então, esse é o Melancia. Eu confesso que eu acho essa embalagem linda, mas eu prefiro aquela outra embalagem que era de antigamente, que era uma embalagem preta. Eu acho que aquela embalagem era bem mais resistente. Essa aqui parece ser meio frágil, mas é linda, né? Aí tem esse outro também, que é o Morango. Vou fazer aqui na mão primeiro. O Morango já é bem parecido com o Maçã do Amor. Gente, esses batons baratinhos da Avon são super pigmentados e duram bem. Ele é mais sequinho do que esses outros... Não sei, eu acho que ele tem uma textura diferente e fica bem, assim, confortável e dura bastante. Então, esse aqui é o Morango. Ó, pra sair como ele é difícil. Vou passar um pouquinho do Alme. A luzinha da Míbia. O próximo é o Azalea, que a embalagem dele é branca. Ele é da linha hidratante. É, ele é da linha hidratante. E eu acabei de lascar com um pedaço do batom. Olha o cheiro que eu fiz. Aí, agora, na hora de abrir. Ele é esse tom aqui de baixo. Vou passar. O Azalea. Lindo. Adoro. Esse aqui, ele já tem a embalagem rosa. Não é rosa escuro, não. É um rosadinho claro. E esse aqui, eu já gravei pra vocês, falando dele, que ele é muito bom. Super pigmentado. Dura horrores. Ele é até mais sequinho pra passar, ó. A gente passa ele... Parece, assim, que tenha... Como se fosse mate. Mas ele não é mate, não. Ele é cremoso, tá? Um tom lindo de rosa e... Fica, assim. Super combina com todos os tipos de pele. Ele é esse aqui, ó. Mais rosado. Lindo. É o grape. Aí eu falei o nome. É o grape, tá? Aí, agora, eu vou pros meus, que eu já tenho há muito tempo. Esse aqui, nem tem mais. É o Malva Chic. Que ele era dessa coleção, que ele é um prata diferente, ó. E agora, ele é um prata bem espelhado mesmo. Esse aqui, ele era um... Ele tem essa... No logozinho da Avon, ele é um prata mais chumbo. Assim, ó. E ele é o Malva Chic, o nome da cor. E eu usei... Usei, não. Eu ainda uso. É que depois que você comprar outros novos, você acaba encostando um pouco os que você tem. Mas essa cor é linda. O Malva Chic. Agora, ele é bem cintilante. Deixa eu passar. Malva Chic. Antiguinho, não tem mais. Agora, eu tenho o vinho canela. Que eu não sei dizer pra vocês se ele continua nessa... Nessa nova embalagem. Mas eu sei que ele é muito lindo. Gente, essa cor é muito linda. Também dá pra todo o tom de pele. Esse é o vinho canela. Esqueci de fazer na mão. Vou colocar aqui. Olha isso. É muito lindo esse tom. Se ainda tiver, eu recomendo o super. Aí, eu não lembro agora se tem na... Nessa embalagem nova, que é essa quadradinha. Espera aí que eu já chego nesse. O próximo eu sei que tem, eu sei que continua, que é um clássico, todo mundo ama. Que é o Rosa Queimado, da Avon. O meu filho tá tossindo horrores. Que é esse tom aqui de rosa. Que todas amam, né? Esse, ele é um rosa mais quente do que aquele outro que eu mostrei o primeiro. Deixa eu ver. Ó, tá um bem pertinho do outro, ó. Esse aqui é o Beijinho, que é um tom rosado mais frio, que eu não sou muito chegada. E esse aqui é o Rosa Queimado, que é um tom bem mais quente. Ele é lindo. É esse tom. Lindo, gente. Rosa Queimado também arrasa. Próximo é o Rosemate. Que também continua. Ele é um tom rosa puxado pro nude. Eu não sei se mudaram o tom desse batom nessa nova, mas parece ser a mesma cor. Pelo menos na revista, né? Então, ele... Esse tom de... De rosa, meio puxado pro bege. Que eu não gostei muito a princípio, mas é o único batom mais nude que eu tenho. Fica assim, bem nude. Então, o próximo é da coleção nova, que tem a tampinha transparente. É o Pink Matte. Que eu mostrei pra vocês abrindo a caixa da Avon, eu acredito. E... Deixa eu passar logo aqui. E eu sei que ele não é muito matte. Mas eu sei que ele é lindo. Gente. Não fica esse acesão da bala. Ele fica esse tom maravilhoso. Que é esse aqui. Bem lindão. Agora eu vou pra esses três, que é dessa coleção. Que ele tem a embalagem espelhada. Que... Tinha começado mais claro. Ele... Eu amo esses três batons. São simplesmente maravilhosos. Se você tava em dúvida. Se você... Não sabia. Nunca tinha... Visto... Resenha por aí. Olha. Esse aqui é o exuberante. Ele é bem laranjinha na bala. Mas ele fica meio transparente. Tá vendo? Quando a gente passa. E ele fica assim. Dá uma coradinha no lábio. Fica lindo. Ele fica meio fosco assim na bala. Tá vendo? Mas ele não é fosco não. Ele fica assim. Querimosinho. E é lindo. É super confortável. Eu simplesmente amei esses batons. Nessa coleção aqui. O próximo é o Paixão Fatal. Que é um rosão lindo. Gente, esse... Olha esse batom. Lindo. Super pigmentado. Demais. Esse batom é assim pra você arrasar. Pra você fazer só um delineado. Passar esse batom você já vai, ó. Muito lindo. Eu amo. E agora é o último dessa coleção. É o Pura Provocação. Que é esse roxinho. Bem lindo. Olha. Que cor mais linda, gente. Muito linda. Eu acho que esse é o mais escuro que eu tenho. Mas ele não fica escurão, não. Se você souber... Se você quiser, passa só um pouquinho. Ou então, se você... Quiser passar forte, você passa. Esse é o Pura Provocação. Lindo, lindo, lindo. Então, se você quiser... Se você quiser, passa só um pouquinho. Se você quiser... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso?